É galera, hoje não dá fácil a vida não, mano. Ah, ganhamos uma, tá bom, já. Pelo menos não vamos zerar. É, tá bom, pô. De 30 ganhar uma, pô, tá um... Um enrage muito alto, tá bom, pô. Mano, eu acho que eu não vou nem chegar lá no bagulho. Tô bem baixo. Salve aí, Eric Fifire, Bike Oficial, Luke Miller. Couto, mega minha internet, 100 megas, mano. Maciço. A espola branca aqui. A maria tá tão braba que não tem baú aqui no teto da lanchonete. E nem a caixinha de munição. Você tem ideia, filho. Hoje a parada tá tensa, parceiro. Hoje a chapa vai esquentar. Mas não é corpizão. Eu vou ter que ralar pra me matar nessa aqui agora, filho. Eu não gostou dessa, mano. Eu tenho outra pra você. Eu não imaginava que teria sido tão engraçado, não, mano. Eu tenho outra pra você. Vem que eu tô de 12. Essa daí ninguém gravou. Coitado, essa aí é God, velho. Eu tô de 12, vagabro. Ó, tem uma tática verde aqui na minha casa. Não caiu ninguém aqui, por isso que a gente tá vivo ainda. É, exatamente. É isso mesmo, cara. Graças a Deus eu não caiu ninguém, porque... Cansado de morrer lá, mano. Eu quero ficar vivo um pouco. Passaram aqui na minha casa. Pura, papapá. Pura, papapá. Nossa senhora. Ixi, meu. Jogo laguou agora aqui. Eu já sei porque eu tô jogando mal, mano. Eu dormi pouco essa noite. Dormiu. De 8 da noite era meio-dia. Não, pior que não, mano. Fui dormir 5 da manhã, acordei às 10. Aí, pô. Trabalhador, né? Trabalhador, menino. Aí não deu pra descansar, mano. Vocês acabaram a live cedo antes, pô. Porque você dormiu tarde. Hã? Olha aí, Bruno. Tá de sacanagem. Eu não tô em nenhuma R, mano. Tem uma R aqui. Eu dei na lotinete aqui, mano. Não, ele pegou minha Scar. Meteu o pé. Bicho. Não vi nada disso, não, mano. Você acha que laguou pra você aí, igual você tava falando mesmo. Aí ele foi lá, depois que eu recamei, e volgou, droppou, e pegou a arma dele de volta. Lagu, mano. Você nem viu que eu tô inventando isso. Isso aí. É o Didi. Dormiu tarde ontem. Porque ele foi conversando comigo. É, a gente, pô. A gente terminou a live, era umas três horas. Aí a gente foi trocar uma ideia ainda. Hum, sei. Aí... Ué, cara, eu tenho amigos, né, cara. A gente conversa com os amigos, né, mano. É, não é só entrar, fazer live, sai. É, você faz live e some, tá ligado? Já usa a live. Caraca. Olha isso que tem aqui, velho. Olha isso que tem aqui, galera, no chão. Olha lá, olha lá, te conversando já. É, ó. A galera da minha live viu aí, ó. Devolvi pro Jerry lá. Eu fui humilde aí, vindo. Que que tava aqui, ó. É, você pegou, velho. Aqui, ó. Aí, vindo, aí, vindo. Pra pegar pra você, ó. Tem uma azul aqui, hein, galera. Alguém quer? O que que tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. O que que tem? Um rifle de assalto raro. Arma de long. Azul. Alguém quer shield in? Eu quero, mano. Eu quero porque os dois tão full do meu time já. E eu tô aqui zerado. Ah, toma. Não é porque eu achei um grandão, né, filho? Aí, vindo. O cara desupeu. Sou obrigado. Agra aí, Bruno. Vai. Opa, barato. O quê? É o quê? Não, eles podiam tomar o shield ainda, velho. Ah, trouxa. Que bosta, mano. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Eu achei que era zoeira dos caras, velho. Tem nada, mano. Toma aí. Desceu. Ih, não consigo dropar, mano. Tô bugado. Pera aí. Caraca. Meu mal você tá bom, velho. Deitei um. Deitei um. Didina, a sua esquerda. Didina, a sua esquerda. Dentro da casa, mano. Um entrou dentro da casa. Deitei outro. Deitei outro. Deitei outro. Cadê, cadê, cadê? Deitei outro. Deitei outro. Do cacete. Boa. Finalizou? Fechou? Acabou? Não. Não, não, não. Não, não. Finalizou não. Não? Finalizei o cara que eu matei. Tem um outro aí. O que? Acabou? Acabou? Acabou não, mano. Acabou não, pô. O cara jogou a parada em mim aí. Pessoal correndo, pô. Aqui, matei. Boa. Mas esse cara era do mesmo squad? Quantas pessoas tinham esse squad? Eu matei três do squad. Eu não matei ninguém. É normal, né, velho? Matou quantas, Bruno? Ué, vocês deixaram eu morrer ali brincando de roubar escudo, brincando de dar escudo. Brincando? Brincando? Ah! Ele ficou um cotoco culpa suas, velho. Ah, se você é um cotoco o problema é teu, velho. Culpa é todas suas, velho. Todas suas? Não, eu sei que em todos vocês. A brincadura aí, vai, né, nego? É, nego rapó, luz de todo, velho. Isso é verdade, né, velho? Isso aí é eficiente. Isso aí é eficiente. É lógico que eu matei, eu peguei o luz que eu matei, velho. Aham. Só de quem você matou, né? Foi assim. Eu matei os três! Mas eram quatro, pô, eu matei outro. Vem cá, galera, junta aqui, junta aqui. Ah, tem que ir embora, né? Puta merda. Vambora. Dá o shield aí. O que vocês precisam? Porque eu não tenho nada. Vocês querem o quê, do nada? Shield. Galera, vambora. Eu peguei uma fogueira aqui, mano. A gente usa uma fogueira lá. O nego chora. Olha a minha vida, pelo amor de Deus. Ô, Vini, vem cá. Tô aqui na frente já, mano. Toma H, será? Não. Eu fui pra cima do cara achando que eu tava de dois e tava de escada. Vem que eu tô de dois. Isso. Ah, que dano é esse, velho? Aquela fogueirinha cobra. Life is cobra. Tem atadura, Vini? Uhum. Bota então a fogueira aí, filhão. Vem, Didi. Não vai vir, não? Uau. Fiz se fashion aí sozinho, pô. Didi, pega aqui, ó. Liga dura. Toma. Eu tenho já, mano. Valeu. E aí, Natália, tudo bom? Full. Todo mundo full, hein? Como sempre. O que importa é que a gente tá full. Full, 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 full. Olha onde você deixou, que delícia. Ó, mas assim, eu acho, né, meu, meu, de opinião, assim, ó, obviamente. O que? Os caras estão assistindo a live, mano. Não é possível os caras loot de ar e ir pra lá, mano. Tipo, ah, vou lá pro boss, que sim, do nada. Ainda nem era safe lá, mano. Não tem sentido nenhum isso aí. Mas morreram que nem um escaldo. Que nem um escaldo. Gato escaldado, é isso que eu quis dizer. Gato escaldado. Pode dar goxa, que aqui a gente mata. Aqui é gangue, c*********. O quanto eu fiz pra descer aqui, tá meio zoada, galera. Então, fiquem espertos. Vamos... Vamos embora, porque tá longe, paraca. Caraca! Eu vou aqui atraindo bala, galera. Ó, minha avó, minha avó, minha avó. Aqui é um minuto só, rápido e passa. Tá bem zoada, né, Bruno? Um minuto. Meu Deus. Ai, ai, então tá. Saúdo, Elias. E aí, Mr. Bean? Valeu por... Compartilhar a live aí, mano. Tamo junto. Fala, Jardel. Boa noite, Renan. Tudo bem? Já na parada. Mas foi engraçado o Playhouse tomando uma parada. Tomou ele um bocão. É, nego que eu brincando de roubar a ilha. O universo tem deixado ele morrer, né, Didi, pra roubar a escareli de ouro dele, mano. Ai, tem um shieldão de 50 ali que eu vou catar. Só pra jogar na cara de quem me negou. Caralho, você lembra que eu te salvei, né, Bruno? Olha o meu shield aqui, ó. Tô zerado, velho. Isso, Bruno. Vindo, eu migrei do Xbox pro PC agora e tô apanhando muito. Mas vai apanhar muito mais ainda, filho. Confia na Cal. Eu apanho pra caramba quando eu jogo no Xbox. É, nós jurei. Fala, Cal One. Salve, César Augusto. Sem gemar, passo de batalha. XP real. Quem daí? XP da vida. Já não gemei. Não. Direita. SE, eu acho. Eu acho que tá nessas arborinhas. Ah, já vi. Não, aqui da frente. S, 188. Tá safe lá, os caras? 188. Nem tem esse número pra mim, velho. Tem sim, mano. Tem muita árvore aqui, velho. Os caras não tão safe lá, não. A gente tem que vir pra cá. Tão sim, mano. Tão safe lá, não. Lá não é safe, não. Não é em mim, 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 não é em mim. Caralho, é em mim essa aqui, não, velho. Eita, muito? Ali, ó. Correndo lá, correndo lá. Eu vi. Saiu do gás. Tem um no gás. Tem um no gás. É ele que eu tô mirando. O cara se prendeu tudo ali, velho. Por que tem bala de AR sobrando? 220. Nossa, tem bala de AR aí, Gelli? Tem 40 aqui só. Tem bala de bazuca, mano? Bazuca, deixa eu ver. Tem 4, Vini. Dropei aqui. Toma aqui na ligua. Dá pra ruxar no escaralhão, vamos lá? Tão correndo, tão correndo, tão correndo pra esquerda. Tão rodando, tão rodando. Não tô vendo esses caras. Vini, 150. Foram já pro 150, ó. Pra trás do arbusto. Tomou um cocão. Vamos ruxar? Vamos. Tomou um cocão. Caio, toma um. Opa, tá aqui, ó. Tá aqui na frente, aqui, ó. Ai, tomei mó dano, velho. Ah, é. Fui te seguir. Morreram. Não, matei o do Bruno. Matei o do Bruno. Não, matei o do Bruno. Não, matei o do Bruno. Cadê você, Gelli? Fala de fã. Boa. Me mata, por favor, me mata, por favor. Me mata, por favor. Nem me matou. Putz, cara. Tanto morrendo. Vem, vem, vem. Vem, Didi, vem, Didi. Tanto morrendo. Viria tanto, né, Didi? Vou de macha ré aqui, mano. Que é assim que tá a vida, ó. Só de macha ré. Tá dando ré no Kibe? Não, macha ré, mano. No Kibe? Tem um chão lá fora, mano. Tem escudinho, tem kit. Tem sniper. Dez kit. Dez escudinho, mano. Tem famas. Tem dez escudinho? Me dropam então aí. Vai começar a fechar agora, molecada. Mas tá pertinho. Não, dá tempo, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Precisa correr, não. Eu queria só uma bala de beijo, cara. Vai dropar shield? Dropei os shield aí. Tinha muitos kits também ou não? Não, kit nenhum. Ó, é a minha essa daí, piranha. O que é? Pagar a bunda. Ah, algum kit eu acho que tinha. Não, quer nada não, pode pegar a bunda? Ah, agora vai chegar. Galera, os caras construíram uma base gigante lá em... Nossa Senhora. O nego se empolga demais, mano. O que? Não, o nego se empolga demais pra construir, velho. Meu Deus, olha aquilo, velho. Pra que essa ignorância? Não, tem necessidade nenhuma, cara. Vai fechar ali, né? Não vai fechar ali, mano. Tomara. Pois é. Ô, Gelli, é essas bases aqui atrás, na direita, mano. Tem gente aqui, mano. Acabou de construir. Tem gente ali na frente, tá aqui. Vamos pegar a safe logo. Tem muita gente na frente ali. Nossa, sanduichou, velho. Fodeu. Putz. Valeu, Bruno. Top. Quem foi? Que que eu fiz? Ah, foi o Gelli? Ah, tinha que ser, mano. Normal, normal, não. Ah, vai se ferrar, Didi. Vou botar construindo a cabeça dos outros até com o Gelli mesmo. É ele mesmo. Deixa eu olhar pra perto do Vini ali, mano. Tô vendo foguetão trocando, transcendendo o mapa ali, fi. Cara, a gente tá no meio da treta, tá ligado? Boa, derrubaram os caras. Derrubaram os caras. Tem nego na esquerda e na direita, tá, Didi? Cuidado daí, mano. Morreu. Nocauteou alguém. Beleza. Eu não vi ninguém, só sei. Aqui pra cima do Morri 105 tem. É, com certeza. Eu não vi ninguém dando as caras lá, não. Ô, Bruno, você pegou bola de bazuca lá naqueles caras? Alguma coisa? Peguei nenhuma, mano. Tem aqui, Vini, ó. Quatro. Eu tenho oito, mano. Alguém tem algum pad aí? Deu? Deixa eu ver. Não. Tô construindo lá. Tem mais caras chegando lá. O exterior lá. Ó. Vamos correr pro safe, não, né? Não, falta um minuto e meio ainda, pô. Mas a gente correr no safe agora, a gente fica no meio dos dois times, velho. Você tá doidão. É, pô. Ô, Bruno, você ativou aquele bagulho de... Apareceu no OBS quando compartilha a live? Não. Eu nem sei em quem que o Jair tá dando bala, velho. Nenhum. Em 25 tem um cara construindo ali, ó. É, e o bocão. E o bocão que você tomou. Ah, o bocão faz parte. Tá tudo bem. Faz parte também. A gente tá dando cara. Vai ter que estar com metralhador e dizendo, ai, pê carai. Nossa, o cara subindo lá. Quando ele tomar, ele vai saber de onde veio. Desceu. Quase consertei ele descendo. Chegou o Discord lá, estão tretando. Tirei o 86. Opa. Nossa, quebrei a condição dele. 20 segundos, hein? Nossa, tomei um bocaço. Alguém me ressuscita. Vem pra cá, Bruno. Eu não consigo passar aí. Vamos, Didi, vem. Nossa, vai fechar. Acelera o bagulho aí. Meu Deus, não sei o que eu faço. O uso tá dura. Relaxa, cara. Vou editar aqui e a gente sai, ó. Bora. Tem mini shield aqui, Bruno. Ah, tem dois na minha frente. Tem dois na minha frente, mano. Um tiro eu morro, tá? Só com 10 de... Dropei mini shield, dropei mini shield aí. Vai pegar, Gelli? Tem cinco, tem cinco. Eu não tenho nada, velho. Então traz pra mim, que eu tenho, eu vou precisar. Ah, mentira. Aí tem um. Aí, nossa. Foi em mim esse, hein? Bruno, Bruno, vem cá. Peraí, peraí, tô usando o bagulho. Tem mais ligadura aí, não? Tem. Pega aí. Morreu o meu. A gente não tá safe, não. Vem cá, vem cá. Ela tá dura, ficou pra trás, meu filho. Porra. Ô, meu filho. Mas não tá safe. Eu tinha dropado pra você, você saiu correndo. Mano, o Gelli construiu os bagulhos, nada a ver, velho. Pra que esse negócio reto pra fechar a rampa que eu tava rushando atrás? Ai, meu Deus. Tem um cara aqui, cara. Calma, mano. Tem um cara aqui, velho. O cara fica reclamando que eu construo. Eu tô construindo. Bruno, tá embaixo de você, mano. Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá aí dentro, mano. Eu vou quebrar aqui. Caramba. O maluco não morreu ainda. O Gelli morreu pra alguém lá embaixo, mano. É, mano. Tem duas pampadas nas costas e o cara atira 22, mano. O cara me dá uma pampada e eu já caio, velho. Galera, tem mais nego aqui embaixo. Tem bala, tem bala. Tem tudo aí. Surreal isso, mano. Tem ligadura alguém aí, não? A ligadura tá aqui embaixo. Tem ligadura aqui dentro do bagulho. Opa, vou morrer. Ah, não. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ô, Gelli, e o mini-stilde? Tá aqui dentro, mano. Tem nego aqui. Tem nego aqui, tem nego aqui, velho. Tem nego aqui, tem nego aqui. Tem nego aqui, tem nego aqui. Tá na minha cara, velho. Eu falei, mano. Porra, eu tô falando que tem nego aqui, mano. Presta atenção, velho. Olha, tá procurando eles e tá aparecendo na minha cara, velho. Nossa, tá fechando o gajo de novo. Só corre, velho. Não vai dar pra gente ver. É, fudeu. Eu tô sem vida. Só corre, filhão. O que que eu quero? Tentar distrair os caras aqui. Pump. Tô morto, tô morto. Vamos morrer pro gajo. Ah, eu também. Eu tô morto também. E os caras tão virando em nós. Não, gajo não, porra. Não, morreu pro gajo, porra. Cai pro gajo. Não, eu cai pro gajo. Ah, eu tô preso. Vocês conseguem chegar? Vocês conseguem chegar? O cara vai matar nós, os caras que tão me matando. Pau de chão, pau de chão. Acho que não chegou, não. Já tô perdendo 10 de vida. Tava um chão aí já, vim. Acabou. Que legal, mano. Na moral mesmo. Que da hora, velho. Que sorte. Jó, velho. Vai se ferrar, mano. Nossa! Nossa, velho. Enxachou a granada, velho. Nossa, morreu. Ele morreu, eu vi. Já era. Tá pro loot dele. Não, tá pro loot dele e pega o escudo. Não, não dá, velho. Não dá. São... Eu contra quantos? Três? Ih, olha os caras vindo. Puta, aqui é um pipoca. Eu não consigo nem... Caralho. Eles vão quebrar ela mais. Joga a granadeira, mano. Eu ia tentar reviver o Bruno ainda, mano. Meu amigo. Caraca, mas você viu o gol que eu fiz ali, mano? O cara tampou na hora que eu joguei. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor. Sendo de idão no like. É nóis. Uh!